Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Meus amores, hoje eu vou falar sobre banho de cravo. Você sabe pra que serve? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Eu vou te passar hoje dois banhos, tá? Banhos de cravo aí super facinhos. E um é pra limpeza da áurea, tá? Vai fazer o equilíbrio aí na sua áurea, vai tirar toda a carga negativa, tudo que tá te impedindo aí o teu crescimento, tá? Vamos ensinar como se faz esse banho, como eu já disse, é super fácil, mas muito, gente, muito poderoso, tá? Ele limpa a tua áurea toda, restabelece aí o equilíbrio, o equilíbrio natural, tá? Vamos tirar essa carga, essa mochila pesada que vocês estão levando aí, que não é de vocês, tá bom? E o segundo banho é o banho de cravo pro amor, olha que beleza. Moçada, que tá todo mundo aí doido pra encontrar um amor, vamos usufruir do cravo, tá bom? Então, vamos lá. Para o banho de limpeza de áurea, tá? Um litro de água, ok? E um punhado de cravo da Índia, tá, gente? Um litro de água, um punhado de cravo da Índia, é só isso, tá bom? Você vai ferver a água, tá? Depois que a água ferver, você vai desligar o fogo e vai jogar lá o teu punhadinho de cravo da Índia, ok? Gente, não há necessidade de ficar contando cravo, não. É um punhado, tá bom? Você vai esperar amornar. Esse, gente, você pode até coar, tá? Mas eu não gostaria que coasse, não. Você leva ele do jeito que tá depois de morno, é claro. Toma teu banho higiênico, tá? E joga ele do pescoço pra baixo. Deixa os cravos ir caindo lá. Depois, você cata os cravinhos que ficou, coloca num jardim ou numa árvore, tá? Mas deixa a água correr com os cravos mesmo, tá bom, gente? Bom, uma dica bem legal, bem legal, gente, e interessante, é que você, tanto na hora da preparação, como na hora que você estiver tomando banho, ou após, você escute mantra. Eu vou te falar o porquê. O mantra, tem mantras pra todas as ocasiões, tá? Mas o mantra, seja ele qual for, ele leva o teu grau de abertura, o teu grau de consciência. Você pode ter certeza, você pode fazer esse teste. Você tá muito triste. Você colocou um mantra, parece que aquilo vai fluindo dentro de você, vai vindo uma alegria, vai vindo uma satisfação. E isso, gente, é o teu psíquico. Falando pra você mesmo, pra tua alma, que tudo vai dar certo, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso. Então, traga essa alegria pra dentro de você. Eu postei um mantra de Ganesha, que eu, particularmente, eu amo esse mantra, tá? Eu tento escutá-lo todos os dias. Eu digo tento, porque às vezes tem clientes e não dá tempo. Mas eu tento escutar ele todo dia. Eu converso com Ganesha, eu canto, eu danço. É muito bom. É uma energia maravilhosa. Então, escute mantras, tá? Eu vou tentar, mais pra frente, passar outros de equilíbrios. Mas os mantras são maravilhosos. E esse, particularmente, de Ganesha, além dele te dar um equilíbrio, ele também traz prosperidade, traz fartura. É um mantra maravilhoso, tá? Então, essa é uma dica muito legal. E não só pra esse banho. De repente, tá fazendo um banho lá de dinheiro, tá fazendo uma simpatia pro dinheiro. Põe o mantra de Ganesha, você vai ver só. Como as coisas vão funcionar mais rápido. Tente, gente. Isso é bom pro equilíbrio nosso, tá? Nosso equilíbrio. Tente todo dia escutar o mantra. E já tem um aí de Ganesha que é maravilhoso, tá? Outra coisa, gente. Não acrescente água fria. Tipo, tá querendo sair, tá com algum compromisso. Ah, eu vou jogar um pouquinho de água fria. Principalmente nesse banho, não pode. Então, faça. Todo banho que você for fazer, já faça com calma, já faça com tempo. Pra não ter que ficar colocando água fria, ou ficar toda hora olhando o banho pra ver se esfriou. Gente, isso não é legal. Tá? Isso atrapalha a concentração, a tua fé. Tudo que tá de bom naquele banho, isso acaba atrapalhando, sim. Salvo alguma vez ou outra que você, de repente, precisa daquele banho. Vamos pôr um banho de arroz. Eu quero dinheiro rápido, Fabiana. Vamos por uma entrevista de emprego. E agora que eu lembrei do banho de arroz, eu vou fazer. E não deu tempo de esfriar. Aí, nesses casos específicos, um pouquinho de água gelada. Mas eu não aconselho, tá? Quebra o feitiço do banho? Não, não é isso. O banho vai estar lá. Só que sim, diminui um pouco, sim. Não vou mentir pra vocês, como eu nunca minto. Ele diminui porque você tá fazendo uma coisa corrida. É a mesma coisa, você tá fazendo um almoço pra sua família, você faz de qualquer jeito, jogando panela. Não dá. Gente, eu sou técnica em feio de chuva, como eu falei pra vocês. Inclusive, eu quero dar um recadinho mais depois. Bom, vou tornar os banhos. Então, assim, não faça nada. Tudo que você for fazer na sua vida, não faça correndo. Não faça de qualquer jeito. Se for pra fazer de qualquer jeito, não faça. Ok, pessoal? Entendido? Então, tá bom. Agora vamos para o banho de cravo, para o amor. Isso, meninos e meninas. O amor aí chegando. Tenha fé. Tenha fé que você vai ser, sim, o par de alguém aí, tá? Um litro de água também. Três punhados. Gente, aqui é três punhados de cravo, tá? Três punhadinhos da mão. E sete gotas de essência de ylang-ylang. Lembra que eu já expliquei sobre o ylang-ylang? É afrodisíaco. É atrativo, tá? É uma essência. Depois eu vou trazer toda a descrição do ylang-ylang pra vocês, tá bom, gente? Mas ele é maravilhoso, tá? Todas as fórmulas aí de banhos, perfumes, atração, sempre contêm ylang-ylang. E pode perceber, tá bom? Ferva a água, tá? Esperou a água ferver? Ok. Depois que a água ferveu, você vai desligar o fogo. Você ferve a água, desliga o fogo, tá, gente? E acrescente os ingredientes. Primeiro, os três punhadinhos de cravo. Gente, conforme você vai colocando os três punhadinhos de cravo lá, você já vai pedindo, tá? Pra atrair aí um amor pra sua vida. Que ele seja assim, que ele seja assado. Que você o ame, que ele te ame. Que ele te respeite, pessoal. Sabe? Amor nenhum sobrevive sem respeito. Gente, vamos lá. Um casal, um companheiro, tem que estar ali, ó. Lado a lado. É o equilíbrio de tudo na vida. Então, é lado a lado. Nem ele lá embaixo e você lá em cima. Nem ele lá em cima e você lá embaixo. Não. Isso não é um casal. Casal é um lado a lado. Ok? Não se esqueça, gente. Quando pedir, quando desejar, que ele seja amoroso, que ele seja carinhoso, que ele seja responsável, que ele te respeite, tá? Não peça só, ah, eu quero um amor. Não. Você peça, deseje, coloca lá no universo o jeito exato que você quer esse amor, tá? Não faça de qualquer jeito, porque é a sua vida. É a sua relação amorosa. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Desligou o fogo, acrescentou os punhados de cravo, sete gotas do ylang-ylang. Sim. Por isso, pessoal, que eu sempre falo, deixe uma panela e uma bacia pra esses banhos. Porque tem banhos que você tem que colocar o teu perfume, tem banhos que você tem que colocar a ruda. E são coisas que cheiram. Então, de repente, você não vai fazer um arroz de manhã e um banho à noite. Então, assim, separa uma panela bonitinha, mas que você já não esteja usando tanto pra fazer os teus banhos, tá? De preferência, panelas que às vezes caibam três litros de água, porque tem banhos que pedem dois, três litros de água. Entendeu, pessoal? E uma bacia também. Sempre reserve isso pros seus banhos, pras suas coisas. Tá bom? Bom, vamos lá. Silvinha, Silvia Ruda. Grande beijo pra você. Quando eu mostrei a minha casa, a Silvinha fez uma observação lá. Eu tinha colocado uma toalhinha no meu fogão. E a Silvinha colocou pra mim que tinha visto em algum lugar que nunca, nunca se deve colocar toalhinha em fogão. Bom, Silvinha, mesmo sem tempo, eu fiquei curiosa. Fui pesquisar. Não achei ainda nada que fale sobre isso, tá? E como eu já disse pra vocês que eu sou técnica em Feng Shui, no Feng Shui também não diz nada disso. Pelo contrário, você... E eu vou dar algumas técnicas de Feng Shui, eu vou tentar separar uma semana pra isso, gente, que são técnicas bem legais, que ativa a tua prosperidade, ativa teu relacionamento. Mas isso eu falo depois em outro vídeo, tá? Mas respondendo a pergunta da Silvinha, eu não achei em lugar nenhum que fale sobre isso, tá? Mas eu vou continuar procurando porque eu sou curiosíssima. Mas pelo Feng Shui também não diz nada disso, tá? Você tem que estar assim, com a sua cozinha sempre bacana, sempre iluminada. Fogão... Gente, principalmente o fogão é a área que mais ativa a prosperidade numa casa. Então, mantenha o seu fogão como um bebê. Sempre limpo, sempre organizado. Tenha o truque do esperinho, mas como eu disse pra vocês, depois, com calma, eu vou fazer uma semana aí de Feng Shui pra vocês, tá bom? Então, ó... Fiquem em paz. Maravilhosa terça pra vocês, tá? Não postei vídeo ontem porque eu tinha postado no domingo, eu falei, vou dar um tempinho pra esse pessoal esquecer um pouquinho antes de mim. Brincadeira, que eu não quero que vocês esqueçam de mim. Mas é por causa devido ao curso que eu estou cada vez mais me aprimorando, não vou parar. Porque eu sempre aviso aí pros meninos e pras meninas. Gente, a leitura, o estudo, a gente leva com a gente pra onde a gente vai. Até depois da morte, tá bom? Não esqueçam jamais disso. Então, eu tô sempre me aprimorando aí pra vocês. Estou fazendo curso à tarde e à noite, tá bom? Então, futuramente, eu tenho novidades aí pra vocês, tá? Sempre querendo o melhor pra mim e pra vocês. Então, tudo que vocês me perguntam, às vezes até alguma coisa que eu não sei, que eu não tenho aquele entendimento, eu procuro saber, eu procuro buscar pra vocês. Comecei já a responder aí algumas perguntas do YouTube, mas não vou mentir. Eu acho que eu fiquei muito tempo devido à feira, a tanta correria. Tem milhares de perguntas. Gente, eu tô tentando, tá bom? E eu vou conseguir aí responder a todos vocês, tá bom? Só mais um pouquinho de paciência com a tia Fabi, tá? Grande beijo. Amo todos vocês. E já tá querendo aí dar uma parada aí. Bom, vou terminar esse vídeo. Amo todos vocês. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.